Agora, nós temos que barulhar o Giovanni pra colocar esse trem aqui, velho. Vai ter que repazer. Olha quem acabou de chegar. E agora? Um teste. Um teste. Um teste. Um teste. Um teste. Um teste. Tchau, rapaziada. Começando mais um videozão juntamente com vocês. E vamos, galera, no vídeo de hoje, trazer mais um videozinho top aqui pro canal. Como vocês puderam ver, a saga do Corsinha Rapaze tá de volta, mano. Tamo pintando a caixa, tamo fazendo aquele maneiramento top na parte traseira ali do carro. E como vocês sabem, mano, tamo no 12. Rapaze, já acordei hoje de manhã bem cedinho. O Giovanni já me ligou e falou, mano, cola aqui rapidão que eu preciso pintar a sua caixa agora de manhã. E eu preciso ver como é que tá seus forros pra me tirar a base dos forros e passar pra caixa, rapaziada. Porque que nem vocês sabem, mano. Não adianta... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, né. Rapaziada, eu tenho um forro que é desse jeito, mano, recém-pintado também. E não adianta a gente fazer a parte traseira. Não tem nada lá, rapaz. Depois eu vou mostrar pra vocês certinho. Não adianta a gente fazer a parte traseira com outra cor, com outro desenho. Que vai ficar parecendo outro maneiramento atrás, rapaziada. Então, o Giovanni vai pegar a base do forro da frente. Passar pra parte de trás. E alterar algumas coisas. Tanto no desenho, tanto em algumas coisas na cor. Pra ficar meio diferenciado ali também, rapaziada. Mas não vai ficar diferente do forro da frente. Entendeu, rapaziada? Pra não ficar um maneiramento feio, estranho, etc. Uma coisa que eu pedi pra ele é os dutos rosa, mano. E isso ele vai pintar. Rapaziada, é o seguinte. Estamos descendo lá pra agora, pra loja. Ontem, mano. Pra você ter uma noção. Olha que a traseira do carro levantou, rapaz. Ontem, deu uma regulada a mais nessa voz desse carro. Deu uma afinada a mais nessa voz. E, mano do céu, abriu a voz. Abriu. Porque eu não tinha regulado ainda, testado outro tipo de regulagem com essa potência nova. Que no caso é a banda 2000. E ela dá muito mais qualidade no som, rapaziada. Aumentei um pouquinho o corte do próprio 69. E agora tá cantando esquisito, molequim. Mas, bom, independente de qualquer coisa. Bora descer lá no Giovanni. No meio do caminho eu mostro pra vocês como é que ficou o som. E, mano, mas tá sem som, tá sem nada, molequim. Vamos que vamos. E tamo junto, filha. Acompanha esse vídeo até o final com nós. Que esse projetão vai dar o que falar, fechou? Como é que tá, mano? Tá meio escuro, mas olha aí. Sem nada. Esse aqui é o fio do grave. Que eu isolei. E eles tudo bonitinho. E olha aí. É, rapazinho. Vamos ver se hoje vai dar tempo da gente fazer um suporte pra bateria nova. É, mano. Nós temos que fazer muita coisa, hein? Temos que fazer o suporte das baterias. Vou organizar a afiação desse carro hoje. Muita coisa vai rolar. Fica final pra ele ficar daquele jeitão, filho. Ainda vai repintar essa bordinha aqui também. Já aproveitar daquele jeito, né, mano? Bora, bora. Nossa, a voz ficou forte, mano. Forte, 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 cara. Chegamos, né? Que frio, meus. Na casa, novamente, mano. E agora é o seguinte, cara. Tava até comentando ali com vinição ali, rapaz. Eu vou refazer essa ligação aqui. Entendeu, mano? Refazer a afiação não. Organizar a afiação só. Porque tá tudo bem feitinho, tá ligado? E fazer um suporte de novo antes pra colocar depois a caixa de 4 gramas também certinho. Pra depois não precisar tirar a caixa pintada e etc, né, rapaz. Vamos ver se vai dar tempo de fazer esse processo aqui hoje. Mas, independentemente, rapaziada. Antes de fazer isso daqui, eu já vou mostrar pra vocês como que vai ficar a pintura da caixa e etc, né, mano? Não sei se vou mostrar nesse vídeo pra vocês já finalizada prontaça, né? Mas vou tentar o máximo possível pra vocês, fechou, rapaziada? O Gilbando deu uma saídinha, ele já tá chegando aqui. Na hora que ele chegar, eu mostro tudo pra vocês. E aproveitando, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ela ainda tá no cru, tá vendo? Tá tudo no fundo. E ele já começou a pintar a residencial que eu tinha mostrado pra vocês. Que o Vinícius tava metendo uma chanela aí, rapaziada. Tá vendo? Então vai pintar os dois juntos aí. E a cabeça do Gilbando só não pode fritar, rapaziada. Porque na hora que você começa a pintar, filho, você tem que ficar concentrado 100% naquilo. E não pode se concentrar de jeito nenhum, mano. Porque senão a cabeça frita, não cabou. A gente desmontou a caixa do carro pra fazer toda a pintura ali do madeiramento da parte traseira. E querendo ou não, mano, nós já tirou grave, já colocou grave, já fez fiação de grave, já fez fiação de porna, já fez tudo. Então querendo ou não, tá meio desorganizado em relação a fiação ali traseira do carro. Eu vou mostrar pra vocês. Nossa Senhora! Meu Deus do céu! Tá meio desorganizada a fiação do carro, rapaziada. E eu vou mostrar pra vocês como que tá ali. E hoje nós queremos aproveitar. Que tá pintando a caixa ali, nós refazer a fiação ali, mano. Organizar ali atrás do porta-modo pra ficar tudo 100% lindo, bonitinho. E pra não ter erro, rapaziada. Na hora que precisar mexer ou remexer em alguma coisa ali, na parte traseira do carro. E não ficar confundindo as coisas. Muito menos ter o rio de pegar fogo, né? É creda. O cara trouxe foi o kit completo. Ó! Cê não é doido. Colocar no traseirinho lá, mano. A pintura. Rapaziada, o Giovanni acabou de chegar, mano. Ele já tá tirando uma base ali do fogo. Como é que é, mano. E ele já aproveitou. Já disse ali como é que vai fazer. Mais ou menos como é que vai ser, rapaziada. Como eu quero os dutos rosa, então os dutos vão ser os detalhes. Vai fazer o fundo da caixa em azul, né? Com os detalhes verdes e o branco também. Bem igualzinho, rapaziada. Vai ficar muito desigual, né? Mas como é que vai fazer, mano? Vai realmente fazer igual for? Vai fazer diferente, né? Vamos ver o que vai aprontar aqui, rapaziada. Agora é pra calar a boca e ficar quietinho, né, Giovanni? Fica à vontade. Fica à vontade. É isso aí, rapaziada. Vamos ver o que vai aprontar aqui. Eu peguei as moldurinhas aqui, ó. Porque eu acho que o irmão tava esquecendo. Esqueceu, não? Esqueceu, né? Fazer, tá vendo essas moldurinhas que tem esses detalhes em bolinha? O Giovanni, preferível, né, mano? Fazer igual tá no porta-módulo aqui, ó. Uma pintura lisa, rosa, entendeu? Então não vai deixar ali fazer esse processão aí pra pintar aqui também. Tudo liso, né? Porque, pra quem não sabe, olha aqui. Tá até faltando a moldurinha que tava aqui, ó. É, tem uma moldurinha que vem aqui. Por isso tá até esse detalhezinho aqui no forro aqui. Porque ela vem colada aqui, rapaziada. Que no caso é aquela moldurinha. E pra aproveitar o pente também que tá pintando, a gente vai pintar ali de rosa também. Fechou? É, rapaziada. E começou o processo, viu? Nós tá quebrando a cabeça ainda do jeito que vai fazer. Mas vai ficar um jeitinho da hora. Vocês vão ver como é que vai ficar, rapaziada. No fim da conta. Tá começando ali a passar... Esse fala que é amarelo. Mas pra mim esse aqui é um verde, rapaziada. Se você acha, é um verde puxando o amarelo. Esse aqui é pra fazer os detalhezinhos. Como se fosse lá no forro, rapaziada. Mas aqui nós vamos fazer alteração de cor, sim. Pra ficar do nosso estilo aqui, rapaziada. Vocês vão ver como é que vai ficar. Ah, moleque doze. Lá vamos nós, ó. Ô, Gilmano, se você não gostar, você faz o quê? Outra? Querendo. O cara aqui no... Opa! O spray preto, passa por cima. Rapaziada, tá pregando os adesivos aqui. Olha aí, os adesivos que a gente tá pregando. Primeiro eu passo a tinta, põe o adesivo. Depois eu passo a tinta em cima do adesivo. Depois eu arranco o adesivo. E o adesivo vai ficar da cor da tinta que passou por mim. Entendeu? Ixi! Rapaz! Parecendo o... Como é que é? Narrador de futebol. Chique. Olha lá, frio, gente. Hum? Esse trem vai ficar chique, viu, mano? Você tá doido, velho? Comi. 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 Não manda não, eu sacando os adesivos. Tio Frick, Tio Knights. Ali é pra realmente, rapaziada, parecer com forro de porta, mano. Por isso que tá fazendo esses detalhezinhos assim, tá ligado? E também, em cima da caixa, não tem como fazer muito detalhe. Lembrando, na parte da frente da caixa vai vir um acrílico. Então não tem como fazer desenhar nada. Não tem como fazer muita coisa, entendeu? E aí Se inscreva no canal. 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 E olha aí como é que tá ficando, rapaziada. Passou o lateralzinho aqui em azul. Porque vai fazer somente uma fitinha azul aqui. E o resto, mano, eu vou deixar meio que no aval aqui pra vocês. Quando for dando adiantamento, eu vou mostrar pra vocês como que é feito o processo. Mas provavelmente aí eu vou deixar no aguarde aí. Pra vocês verem o resultado final depois, demorou? Isso aqui eu posso mostrar pra vocês, rapaziada. Tá dando detalhezinho em volta preto. E essa caixinha vai ficar top também, viu? Vou mostrar pra vocês o resultado final dela aqui. E esse vídeo ainda é pra vocês, fechou? E aí? E aí? E aí? Vai, vai, vai? A me? E continuo no processo, rapazes, continuo no processo, fazendo os filetinhos aqui mano da caixa, pra ficar só realmente a cor que ele colocou aqui no fundo o filetinho, eu acho que vai ficar massa viu velho, vai ficar top mano. Tá indo aquele processozão, agora não é hora de atrapalhar, se somente observar rapaziada, vou filmar tudo aqui pra vocês, ou talvez na timelapse, ou uns vídeos em curto, pra mostrar todo o processo pra vocês. Tanto isso, a caixa ficou pronta, olha o jeito que ela ficou rapaziada, o cliente pediu dessa forma, o Giovanni fez, olha aí, ainda falta envelhecer, claro, depois secar, tudo bonitinho, curva em essa lateralzinha aqui, essa caixa pronta vai ficar top pra caramba, vocês não estão entendendo? Mas olha a tinta dela, tanto que ficou pronta, olha. Tinta dela, tanto que ficou pronta, olha a tinta dela, tanto que ficou pronta, olha a tinta dela, 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 olha a t E aí, rapaziada Acabamos de chegar aqui, mano Aqui é o seguinte Nós veio pegar uns material Ele falou que veio pegar uma máscara E um curvinho, parece Não sei o que ele veio pegar, rapaziada Pra terminar a caixa excedencial lá E pra fazer outros detalhezinhos De outros madeiramentos que ele tem que fazer lá Mano, a caixa tá ficando sensacional Vocês não estão entendendo Ainda não tá dando pra ter uma base De como vai ficar, etc Na hora que tirar os adesivos Que aí sim a gente vai ter uma base de como vai ficar, rapaziada Mas a gente vai tentar colocar o máximo possível Daqueles novos adesivos Que chegaram, que no caso é os foguetes Que representam a gente, né Que lá no meu forro de porta tem um monte E principalmente o símbolo do YouTube Que é vocês, que é minha família, que tá junto comigo Então bora tentar colocar o máximo que der lá Tá ligado, rapaziada Então eu vou fazer um trem diferente do forro de porta Mas puxando pro forro de porta O trem vai ficar muito doido Rapaziada, agora é o seguinte O Giovanni tá escondendo uns lugares aqui certinho, mano Onde sobrou espaço, no caso, né Pra colocar Vamos dar um exemplo aqui, ó Ele passou as máscaras Símbolo do YouTube Os foguetinhos Os foguetinhos já tá colocando aqui Tá vendo, rapaziada Descendo aqui na caixa Foguetinho pequeno Vai ficar muito da hora, mano Vai ficar muito da hora Quero ver como é que vai ficar o resultado disso, né Depois ele vem Como é que é? Você passa a tinta por cima E passa o branco por cima? É trabalhoso, rapaziada Mas vai dar certo Aí o foguetinho, mano Top, 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 cara Aí Molecadinha Pintou De vermelho Agora eu vou colocar o símbolo do YouTube Depois passar o branco por cima Aí sim vai ficar Top, viu, molecada Top, top, top Ali os dutos, rapaziada Acabou que passou mais uma Demãozinha de fundo Que no caso é o branco, né Depois daqui é só tinta Só tinta, molequinho O problema desses dutos, rapaziada Que é como sair a tinta, né Olha aí, rapaziada Colocar o símbolo do YouTube, né Merece ter o símbolo do YouTube Nessa caixa Que vai ficar top Eu escolhi poucos lugares ali, rapaziada Pra não ficar um trem Tão muita informação Pra pouca pintura, entendeu Agora começou a dar flor no trem, rapaziada Mas aqui tá sendo a parte mais importantinha Do bandeiramento, rapaziada Vou filmar tudo pra vocês Já já vou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Agora sim, moleque Até os dutos foram pintados, mano Que duto que ficou destacado, rapaziada Sentado aí O duto aqui eu vou mostrar pra vocês, né Rapaziada Olha aí, né Pintou todo de rosão Não sei se vai dar pra bater verniz depois Mas eu vou mostrar pra vocês Nossa, ficou muito chique, cara Lembrando, tá Isso aqui não vai aparecer, não Só o vocal ali que vai aparecer No carro É, molecadinha Tô até de máscara Nossa, porque ali Querendo ou não é difícil de respirar, né O Giovanni usa máscara Propa pra tá pintando ali Eu só tô ali de penetra, filho Mas tá ficando top demais o bandeiramento Mano, sensacional Eu aguardo você até no próximo vídeo De coração mesmo Porque, cara Tô gostando bastante desse bandeiramento Do resultado Eu quero ver esse trem montado O mais rápido possível Vocês não tão entendendo A agonia que eu tô Pra ver esse negócio, rapaziada Só pra vocês tirar uma base Olha esses dutos, mano Será que vai destacar Nos ledzão azul Vai ficar top De coração mesmo Nós ainda tá tirando a base De como vai ficar Porque ainda não tá dando Pra ter uma noção Concreta De como vai ficar Tá ligado Mas no fim das contas Eu vou mostrar tudo pra vocês Vou deixar esse vídeo por aqui Pra não ficar tão longo Pra vocês E claro Tem mais conteúdo Pra nós aqui Fiquem Até o próximo vídeo Pra vocês verem Como vai ficar o resultado Da caixa Na finalização dela Fechou? Tamo junto Segue o Giovanni aqui Meu nóis pra Valença No Instagram Que, fi Se não fosse por eles Nem esse projeto Iria tá saindo Nem por agora E nem depois Fih Muito obrigado de coração Você que assistiu esse vídeo Até aqui É nóis É toques E falou, molecada Se quiser fazer um orçamento De pintura assim Fih Dá as braba Mano, ele foi perguntando Pra mim O que eu queria na pintura Eu que dei a ideia de tudo E ele só simplesmente Jogou na caixa É isso mesmo, fi Vocês podem dar ideias também Sobre os projetos Sobre o seu próprio projeto Você quer graffitar Fazer alguma coisa Ele aceita Todo tipo de opinião Rapaziada Então se você quiser Fazer qualquer orçamento Vai nesse contato Ou nesse arroba Desse Instagram Vocês vão ver Muita coisa lá Fechou? É nóis É toques Falou